E aí, pessoal, eu sou o Saor Lucena e seja bem-vindo ao podcast da Editora Vida Nova. Aqui a gente procura conversar com autores, pastores e teólogos em geral sobre os livros lançados pela Editora Vida Nova e as questões importantes que eles abordam. E hoje vamos falar sobre um assunto que, na maioria das vezes, as pessoas erram por cair num extremo ou no outro, a importância do corpo. Enquanto alguns menosprezam sua importância, achando que só precisamos cuidar das coisas espirituais, outros o idolatram, fazendo de tudo para escupi-lo como seu próprio ídolo. E é aí que vemos a importância de mais esse lançamento da Editora Vida Nova, o livro Teologia do Corpo, do Greg Ellison, vivendo como pessoas inteiras em um mundo fraturado. Se você quer saber qual é a verdadeira importância do corpo, como ele envolve a nossa área espiritual e está ligado a ela, influenciando um ao outro. O que a visão bíblica sobre o corpo nos ensina sobre a maneira que temos que lidar com todo esse debate a respeito da ideologia de gênero. Como a atividade sexual pode ser uma bênção ou um ídolo. Se plásticas, obesidade, anorexia e outras coisas são pecado. E como devemos cuidar do nosso corpo para glorificar a Deus, você precisa ler esse livro, que aborda tudo isso ao longo dos seus 13 capítulos, e também ouvir a nossa conversa que teremos agora sobre esses tópicos com o Alan Porto nesse novo episódio do podcast Vida Nova. Alan, é um prazer ter você aqui com a gente, cara. Seja bem-vindo e, por favor, se apresenta um pouco aí para o pessoal que está nos acompanhando. Saora, alegria minha. Fico feliz de estar aqui trocando essa ideia com você e poder, enfim, bater um papo e compartilhar algo que é tão interessante, tão importante para a gente esse assunto. Bom, eu sou Alan Porto, eu sou pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Barretos e, além de pastor, eu sou também professor de teologia em algumas instituições. E junto a isso eu tenho feito um trabalho aqui pela internet, compartilhando conteúdo e estimulando tantos irmãos a considerar essa dimensão da fé num nível mais prático e que envolve a totalidade da vida. Por exemplo, eu falo sobre produtividade, eu falo sobre relacionamentos e, quando eu falo sobre essas coisas, eu vejo que tudo isso tem muita conexão com o livro que a gente vai discutir aqui. Eu sou marido da Ivonete, eu sou pai do Matias e da Lúcia e eu também tenho três filhos, vale a pena mencionar, até por causa do livro também, três filhos que estão nesse estado intermediário. Eles estão lá com o Senhor, o corpinho deles está, enfim, está por aqui, mas eles já estão na presença do Senhor, eles partiram antes de nascer, mas são contados como parte da nossa família também. E sou pai de uma filha adotiva, a Mel, que já é adulta, já casou, chegou na nossa família depois, mas a nossa relação é de pai e filha também. Então, essa é um pouquinho da nossa experiência da minha vida. Que bom, meu irmão, que Deus abençoe você e sua família e seu ministério e obrigado pela disponibilidade para a gente conversar. Eu estava até conversando um pouquinho antes com você, mas quando eu peguei nesse livro aqui e estava pensando com quem a gente iria conversar, foi o seu nome que surgiu assim logo de cara, por essa visão mais completa do ser humano, que é basicamente o que a gente vai ver um pouco aqui. Aqui no livro Teologia do Corpo, o Greg Allison vai falar sobre vivendo como pessoas inteiras em um mundo fraturado. E ele vai tratar logo no início um pouquinho de definições para a gente caminhar a seguir, e ele fala sobre corporeidade. E eu acho que essa seria talvez a primeira pergunta que a gente poderia ter aqui. Vamos definir os termos também e vamos falar o que é corporeidade. Aliás, isso eu achei fantástico da obra, eu estou com a minha aqui também. Legal. A estrutura desse livro é muito legal, é bem desenhada, e para cada capítulo ele oferece uma forma, uma estrutura bem didática. Então, até antes mesmo de responder a sua pergunta, eu acho que vale a pena para os leitores, para o pessoal que está acompanhando, é interessante como ele sempre dá para a gente uma ideia, primeiro é um reflita, e aí ele já está instigando a gente a pensar, ele dá a ideia geral do capítulo, a proposta dele em cada material, em cada capítulo que ele vai trabalhar. E ao final ele faz uma pergunta de aplicação, em que ele vai desenvolver algumas implicações e desdobramentos do tema para coisas que extrapolam até mesmo a discussão central do capítulo. Então, por exemplo, se alguém quisesse ter acesso já a essa ideia geral do que é corporeidade, aqui na página 23 ele já dá para a gente, na abertura do capítulo, ele fala, corporeidade é a condição apropriada da existência humana, o propósito de Deus para os portadores de sua imagem é que sejamos pessoas corpóreas. Então, ele vai desenvolver todo o capítulo a partir desse conceito e da ideia fundamental de que nós fomos criados como seres corpóreos, físicos e materiais em muito sentido. Então, a corporeidade é algo dessa estrutura que Deus deu para o homem e Deus deu para o mundo também, e a forma mais completa da nossa existência. Aliás, esse é um tema que ele, o subtítulo do livro, ele repete a cada capítulo, então fica bem martelado na nossa consciência, essa ideia de viver como pessoas inteiras em um mundo fraturado. Então, corporeidade envolve essa dimensão de ser pessoas inteiras, porque a inteireza do nosso ser se manifesta também na nossa presença física no mundo. Excelente, excelente. Tão didático quanto o autor também, que é uma característica que vale a pena ser ressaltada realmente. É um livro que talvez pudesse ser abordado por algum outro autor de uma forma tão filosófica que ficasse difícil de acesso para a maioria, mas aqui você não tem esse problema, é algo tratado com muita acessibilidade e de uma maneira gostosa de ler. E aí, ao falar de corporeidade, então, dar essa definição, eu acho bom a gente também destacar a importância de um livro sobre corporeidade cristã. Ele está falando aí de um mundo fraturado, como assim? Em que sentido esse mundo fraturado e por que esse livro vai ter importância para esse tipo de mundo em que a gente vive? Legal. Realmente, há diversas implicações e desdobramentos para isso. A ideia de um mundo fraturado é um mundo que experimentou a queda, o pecado, e esse pecado colocou uma série de desordens, fragmentações, rupturas na nossa experiência. A gente poderia descrever várias dessas fragmentações e rupturas, mas talvez uma das coisas mais importantes para a gente enfatizar aqui nessa conversa é tanto um problema daqueles que estão fora da igreja quanto daqueles que estão dentro da igreja. Então, daqueles que estão fora da igreja, muitas vezes, é o excesso da ênfase na dimensão material e física e assim a descrença ou abandono da nossa dimensão imaterial. Então, a gente não viveria como pessoas inteiras desprezando a dimensão imaterial e idolatrando a dimensão física, material e corpórea. Então, há tanta gente aí que adora o seu próprio corpo, há tantas pessoas que utilizam o seu corpo de formas destrutivas e por aí vai. Não, não, e é justamente isso que vale a pena a gente destacar também, né? E também essa ideia do materialismo, né? Da ideia de que só existe isso realmente, né? Só existe o corpo, todas as nossas emoções, o nosso pensar, tudo é simplesmente fruto de ações corpóreas, materiais, anulando esse lado espiritual, como você bem colocou, né? Perfeitamente. Eu lembro de... Aí vai revelar a idade, né? Mas eu lembro de Matrix. Olha aí. Ah, não, mas então estamos tranquilos, que eu estou na mesma aí com você, viu? Melhor filme. Melhor filme aqui, Matrix. Então, no Matrix, lá no primeiro, tem duas cenas que chamam muito a minha atenção quanto a isso, né? Uma delas é estar lá o Cypher e ele está falando sobre a Matrix e aí ele prova um pedaço de carne e ele diz, eu sei que isso aqui não é real, né? É só uma sequência de estímulos no meu cérebro. E uma outra, se eu não me engano, é o Morpheu que fala o que é o amor. O amor é apenas uma palavra, né? Então, isso traz um pouco dessa dimensão de quase que uma fuga dessa completude da vida e também da dimensão corpórea como ela realmente é. Agora, se a gente pensa dentro da igreja, o problema muitas vezes se manifesta de uma forma distinta. Sim. Dentro da igreja... Vai para o outro extremo, né? Exato. Ele apresenta bem aqui, resgatando a noção antiga do gnosticismo ou uma noção mais contemporânea do que ele chama de neognosticismo. Então, só para aqueles leitores que estão acompanhando a gente e de repente não tenham esse background, essa noção do gnosticismo é uma doutrina bem antiga, lá dos primeiros séculos da igreja, que faz uma mistura de filosofia grega com teologia cristã e acaba trazendo para a gente a noção de que a matéria seria uma coisa essencialmente perversa, má. Então, o que é físico, o que é material, é ruim, enquanto que aquilo que é espiritual, o que é etéreo, o que não é corporificado, seria bom. Então, alguns dobramentos do gnosticismo seriam, por exemplo, a noção de que Cristo não se tornou homem, não encarnou de fato, porque assim ele assumiria uma condição perversa. Ou a ideia de que o corpo é uma prisão da alma, então, por vezes, para elevar o meu espírito, eu tenho que castigar o meu corpo, ou eu tenho que viver uma dimensão ascética, enfim. Sim, que já vem de influências platônicas, né? Exatamente. Então, em termos de prática da igreja cristã hoje, pensando na igreja evangélica, a gente não veria, talvez, exatamente alguém dizendo explicitamente que o nosso corpo é algo ruim. Mas a gente vê esse tipo de prática manifestado de forma muito clara. quando a gente, ele menciona, ele dá um exemplo bem interessante aqui, ele diz, quantas vezes você já ouviu algum sermão sobre o exercício físico? É verdade. Ele diz, nenhuma, ele diz, se você nunca ouviu, esse é o meu ponto, né? Porque, de certa forma, a gente trabalha com essa divisão entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material, natural ou físico, e coloca como se aquilo que fosse espiritual estivesse numa condição de superioridade diante daquilo que é físico. E aí a gente não ajuda, né? Nossos membros a viverem como pessoas inteiras num mundo fraturado. Exatamente. Esses extremos são extremamente complicados, né? Você vê... É mais comum, fora do meio cristão, a idolatria do corpo, mas também tem tido cada vez mais no meio cristão. E é muito comum no meio cristão essa ideia de, não, Deus só se importa com o quanto tempo você passa orando ou lendo a Bíblia, como você se alimenta, se exercita, dorme, o que você faz com o seu corpo, isso pouco importa ao Senhor, no máximo com questão de sexualidade, né? A única hora que vai importar, parece que é assim. Mas a gente ainda vai ter mais tempo pra falar sobre essas questões. Então, só deixando bem claro pro pessoal, vamos definir aqui, né? O que é que constitui o homem, segundo a Escritura, né? Nós, como cristãos, estamos preocupados em salvar almas, ou o que é que nós estamos preocupados? O que é o homem, segundo a Bíblia? Legal. A Bíblia apresenta pra gente exatamente essa dimensão de Deus formando o homem com uma dimensão integrada de aspectos imateriais com aspectos materiais. Então, no relato da criação, o que é que o texto nos diz? Deus forma o homem do pó da terra e Deus sopra no homem o fôlego de vida. Então, a gente não vai entrar muito aqui na discussão de dicotomia, tricotomia, isso pode ser feito em algum outro lugar, em algum outro momento, mas, basicamente, a Bíblia apresenta pra gente o fato de que nós somos alma vivente e, como ele propõe aqui no livro também, nós somos o nosso corpo, nós somos uma dimensão material. Quer dizer, isso é tão vivo que, quando essa união é rompida, nós damos o nome pra isso de morte. Quando a nossa alma é separada do nosso corpo, isso é aquilo que a Bíblia apresenta como a fragmentação, uma ruptura, algo que é ruim. É claro, a teologia cristã reinterpretou a morte a partir daquilo que Cristo realizou, mas, ainda assim, a gente não pode fugir do fato de que a morte é uma experiência de fragmentação daquilo que Deus determinou pra ficar unido. Então, Deus nos formou corpo e alma, e a nossa interesse está exatamente nessa dimensão de integração entre esses dois aspectos, o material e o imaterial. Legal. E é fácil pra um cristão entender a importância do lado imaterial, né? É o que nós mais ouvimos nas pregações, como você bem colocou citando o que o autor vai tratar no livro. Mas é mais difícil pra nossos cristãos, em geral, entendermos a importância do corpo. Mesmo quando você vê alguém falando, ah, não, o corpo tem importância, nós somos integrais, mas você coloca perto um pouquinho mais, né? Ele parece que não vai saber colocar na prática a importância do corpo. E aí eu acho que vale a pena destacar isso, né? Qual a importância do corpo, segundo a escritura? E eu acho que a gente já pode conectar como o corpo e o lado imaterial, eles influenciam um ao outro. Legal. Perfeito. Uma vez eu ouvi de um autor, uma citação que pra mim é muito interessante. Ele diz assim, olha, o nosso pecado se expressa na materialidade. E por vezes, por causa disso, a gente acaba considerando aspectos materiais como perversos. Mas ele dizia o seguinte, o que muitas vezes a gente não para pra perceber é que a nossa piedade também precisa se expressar na materialidade. Então, a ideia é isso, né? De um corpo santificado, né? De um corpo que glorifica o Senhor. Então, quando a gente fala sobre a importância do corpo, é entender que, primeiro, se Deus me constituiu de uma dimensão material e de uma imaterial, Deus me fez corpo e alma. Se eu entendo que a minha piedade também se expressa de uma forma material, o corpo é fundamental pra eu glorificar a Deus com tudo aquilo que eu sou. E assim eu glorifico a Deus por meio, por exemplo, das minhas posturas físicas no culto, mas não só falando em termos de culto, de adoração explícita. Eu glorifico a Deus quando eu expresso as minhas dimensões de indivíduo, sexuado, com contexto, em um espaço e em um tempo. Eu glorifico a Deus com o exercício físico e a boa alimentação. Eu glorifico e adoro a Deus com o meu relacionamento social, ou seja, com o contato que eu tenho com outras pessoas físicas. Eu glorifico a Deus com o desenvolvimento da minha sexualidade, tanto em termos de desenvolvimento da masculinidade, por eu ser um ser sexuado, mas também de relacionamento sexual com a minha esposa, dentro do contexto do casamento, da aliança. Então, todas essas são manifestações bem concretas da importância do meu corpo para as minhas respostas a Deus enquanto eu vivo na vida. Sim, sim. E é aquela coisa, né? Deus não criou somente o mundo espiritual. Ele criou um mundo físico, onde nós interagimos como indivíduos físicos, materiais, e estamos ali refletindo a imagem dele, sendo imagem e semelhança, agindo, inclusive, como co-criadores. E aquela coisa do Jordan Ray, inclusive vai ter um livro Chamados para Criar, muito legal, que ele vai falar sobre isso. e nós vamos ali criando e desenvolvendo o segundo mandato cultural nesse mundo físico também. Exatamente. É bem legal. No livro ele dá essa ênfase. Deus nos deu dois chamados fundamentais. A gente até tem outra forma de organizar isso, em termos de mandatos pactuais, que é o mandato espiritual, o mandato social e o mandato cultural. Na obra ele enfatiza mais diretamente o mandato social e o mandato cultural. Então ele fala sobre como chamados de Deus para nós, a sociabilidade e o trabalho. É bem interessante perceber o modo como ele desenvolve isso. E aí falando sobre como o corpo afeta a alma e a alma afeta o corpo, exatamente essa dimensão de integração entre esses dois aspectos, essa unidade apresenta para a gente o fato de que, por exemplo, o coração alegre a formoseia o rosto, como a escritura nos diz, dá para a gente essa ênfase de que a minha alma pode afetar significativamente a disposição do meu corpo. Aquilo que acontece no meu interior afeta o modo como eu vivo. Mas também o contrário. É legal perceber isso. Ele fala aqui para a gente no livro, por exemplo, sobre o sono e o impacto da falta de sono em diversos aspectos da nossa capacidade de compreensão, de concentração, de trabalho, do nosso humor, e assim também da nossa espiritualidade e resposta a Deus. Se eu não durmo direito, se eu não me alimento direito, isso afeta o meu humor, isso tende a me fazer olhar para o Senhor, para as promessas do Senhor, ou para a palavra do Senhor e para o povo do Senhor de formas alteradas também. Então está tudo conectado aí. Corpo e alma, o que acontece com o corpo afeta a alma, o que acontece com a alma afeta o corpo. Quem nunca ficou com tanto sono por ter dormido mal, uma coisa física que acabou influenciando na sua espiritualidade no domingo de manhã, pescando, dormindo no meio do culto, ou na oração, essa dificuldade, ou a ira que vem desse cansaço. Rapaz, eu lembro que teve uma época que eu estava tentando fazer uma dieta um pouco mais pesada, e, meu amigo, tinha época que eu estava triste assim já, sabe? Aí eu parava, mas o que está acontecendo? Eu comia e voltava, alegria. Às vezes uma questão simples nos influencia a esse ponto. Não somos como crianças, como bebês, onde isso é visto com muito mais facilidade, mas ainda assim nós manifestamos essas necessidades e como um está relacionado ao outro. Perfeitamente. Nossa, a gente pode dar exemplos sobre exemplos. Eu percebo, na minha experiência, que a minha vida de leitura e também de estudo bíblico é severamente afetada quando a minha alimentação está prejudicada, quando o meu sono está prejudicado, e assim eu noto que o meu coração fica mais agitado. Eu tenho um amigo, que a gente até faz muita piada com ele, mas é bem nítido assim. Quando ele está com fome, você percebe que ele se torna uma pessoa mais impaciente, irritada. Então, a fome afeta diretamente o humor e produz impacto sobre os relacionamentos dele. O fato é que a gente já identificou isso e consegue sorrir, achar graça e fazer piada com essas coisas. A gente também tem a piada de que quando... Bom, isso aqui pode parecer ofensivo para algumas pessoas, mas, por favor, entenda a piada. Vamos lá, que nessa geração de pessoas sensíveis é difícil fazer uma piada. Mas vai, vamos para frente. Só fala que quando a mulher está naqueles dias, na TPM, então o modo de você apaziguar é dar um chocolate para ela. Exatamente. É a coisa mais espiritual que você pode fazer, né? Exatamente. Então, é uma piada, mas às vezes tem elementos de verdade também, porque há um impacto do prazer que o chocolate oferece para a gente, tanto em termos de substâncias na química cerebral, quanto também em termos da glicose e como isso afeta o nosso organismo, produzindo algum tipo de saciedade, bem-estar. E isso produz efeitos sobre relacionamentos e produz efeitos sobre a nossa espiritualidade e vida com Deus também. Com certeza. Como você falou, dá para passar aqui horas só dando exemplos dessas conexões, né? Mas é muito triste ver como a nossa teologia, de maneira geral, nas igrejas de maneira geral, ela tem sido afetada por esse gnostismo, ou neognostismo, como o autor vai chamar. Você saberia pontuar alguns elementos históricos mais recentes que têm colaborado para essa ênfase continuar existindo ou mesmo até ter sido resgatada e intensificada nos últimos anos? Tem um autor chamado Peter Jones. Ele tem trabalhado muito essa dimensão de um ressurgimento do paganismo nos nossos dias. Então, é alguém que vale a pena a gente conhecer. E também tem um autor chamado Michael Horton, mais conhecido, né? O teólogo. Ele tem um livro chamado A Face de Deus em que ele desenvolve basicamente a noção de que a nossa expressão contemporânea de adoração em grande medida é influenciada pelo gnosticismo. E o modo do gnosticismo nos alcançar em grande medida veio também pelo romantismo do século XIX. É interessante perceber como ele faz a conexão, mas assim, apenas para a gente mencionar aqui, né? O gnosticismo, influenciando esse movimento aí de romantismo do século XIX, nos coloca nessa dimensão de paixões inflamadas, nos coloca na consideração de uma tensão entre razão e emoções, nos coloca, então, nessa ênfase entre aquilo que expressa um pouco mais vigor, força, sensualidade, como algo que é mais significativo, mais presente ou mais impactante sobre nós. Isso vem com mais força em termos contemporâneos na década de 60, com essas revoluções, especialmente a revolução sexual, colocando a nossa relação com o corpo de uma maneira muito transformada, muito enfática. Talvez a resposta da igreja a essa ênfase sobre o corpo e a liberdade sexual tenha feito com que nós também tenhamos nos movido numa direção um pouco mais platônica, um pouco mais dualista, em, enfim, ressaltar a importância da alma e nos esquecendo do corpo. Às vezes, é essa dimensão de, já que o mundo fala tanto sobre o corpo, eu tenho que mostrar que eu sou diferente, eu tenho que experimentar alguma coisa distinta, ou simplesmente é uma negligência no ensino da escritura sobre a totalidade da vida mesmo. São anos e anos de ênfase em um tipo de espiritualidade que enfatiza somente uma dimensão considerada superior espiritual, de oração, de leitura da Bíblia, de alguma coisa nesse sentido, desconsiderando como é que a gente glorifica a Deus na totalidade da nossa experiência. Então, eu colocaria esses aspectos, talvez o romantismo tenha um papel nisso, as revoluções sexuais tenham um papel nisso, e décadas de ensino e de visão da igreja cristã com uma ênfase exagerada em uma dimensão em detrimento de outra. Isso fez com que o gnosticismo que foi classificado como heresia tantos séculos atrás, acabasse mantendo uma linhazinha contínua ao longo dos séculos e ressurgindo com alguma força nos nossos dias. Talvez a reação à ênfase exagerada no corpo nos faça exagerar na ênfase sobre o espírito. A aversão, a aversão pela maneira errada de usar uma coisa que era uma bênção de Deus pode ter levado a gente para o outro extremo. Eu acho que um exemplo bem nítido disso é ver que ainda existe para muitas pessoas uma ideia no meio cristão, de algumas igrejas principalmente, uma ideia de que o sexo ele muitas vezes é algo que não é tão agradável em si para Deus, é uma coisa que você tem que ter vergonha de estar ali diante de Deus. Tem igrejas que vão falar, por exemplo, a gente não pode ficar nu, nem mesmo na hora da relação sexual, tem umas coisas bem exageradas, né? E quando eu já ouvi história de, tipo, uma senhorinha que chegou para o pastor e disse pastor, eu não sei o que fazer porque meu marido, ele quer lá ter aqueles nossos momentos e às vezes está lá chovendo e caindo as bênçãos de Deus e a gente ali, tipo, como se ali estivesse em algo ruim, né? Em contraste com as bênçãos de Deus. E isso é uma resposta dessa aversão à sexualidade que a gente vê manifestada na TV, nas mídias e tal, né? É um problema isso. Exatamente. Quer dizer, a gente está em uma sociedade cada vez mais explícita quanto ao sexo e à sexualidade. Aliás, no livro ele é muito feliz em apresentar para a gente diversas tensões contemporâneas como, por exemplo, essa experiência bem atual do transgenderismo ou transgenerismo, né? Vale muito a pena considerar como o autor é sensível a uma questão que vai estar mais perto de nós cada vez e vai chegar nas nossas igrejas em algum momento, né? Mas é isso que você está descrevendo. Quer dizer, nós estamos em uma sociedade cada vez mais envolvida pelo sexo e pela sexualidade e a resposta que a gente tem para oferecer não é uma redenção da nossa compreensão acerca do sexo e da sexualidade mas é uma fuga desses elementos. Então, o que acontece? Aí é a tristeza, né? A gente olha para os nossos adolescentes e jovens e a visão deles acerca de sexo e sexualidade é formada pelos filmes, séries, músicas dancinhas de TikTok e coisas assim e não pelo ensino que nós poderíamos oferecer na igreja conversando abertamente sobre esses temas de uma forma que seja pura e que seja santa. Os pais, por exemplo, têm uma vergonha imensa, né? De chegar para falar com seus filhos sobre sexualidade quando deveria ser uma das coisas importantes. Eles falarem com seus filhos das bênçãos de Deus e até para moldá-los em relação a isso segundo uma visão cristã. Aqui na igreja eu já tive conversas com pais que estavam enfrentando essa dificuldade de ah, não, ela está chegando, a criança estava chegando e descobrindo coisas na escola e descobrindo segundo a escola apresentava porque eles também não tinham tomado esse cuidado antes de falarem segundo a cosmovisão cristã, né? E... Sim, pode falar. Aí você toca num ponto-chave, né? Quer dizer, lá fora existe uma agenda para ensinar enquanto a gente fica ao léu, né? E aí a gente acaba assumindo uma postura mais reativa, né? A criança ou o adolescente já ouviu na escola ou já ouviu de um amigo ou alguém já mostrou para ele uma imagem pornográfica e agora a gente tem que fazer um trabalho de apagar o incêndio tentar conter ou diminuir o dano que já foi criado porque lá fora havia uma intencionalidade e entre nós não. A gente é muito passivo nisso, né? É muito reativo, como você colocou. Ao invés de ser mais estratégico em reconhecer como o mundo é e nos prepararmos para criarmos os nossos filhos no temor do Senhor também estando prontos para saberem responder a razão da nossa fé e como a nossa fé se manifesta na prática em relação a tudo isso, né? Isso é uma preocupação que a gente tem que ter e vale a pena destacar até um parênteses aqui do que a gente está conversando como esse livro, ele tem essa preocupação com a integralidade até na maneira do que ele aborda porque aqui você tem deixa eu ver aqui quantas páginas são aproximadamente 300 páginas mas é um livro extremamente completo para 300 páginas ele vai tratar sobre a questão do corpo em várias frentes, né? Basicamente todas as que você vê sendo mais importantes hoje em dia e eu acho que vale a pena a gente focar um pouco mais nessa... na questão sexual porque eu quero tanto falar da atividade sexual, né? e dessa libertinagem que nós temos visto nesses dias o que o livro vai falar de conselhos e como a gente pode lidar com isso como também a seguir eu quero falar dessa parte da ideologia de gênero porque são dois problemas que tem, como você disse intensificado demais eu lembro que na minha época quando eu era mais novo e eu nem sou muito velho, né? estou aqui com meus 29 anos mas eu lembro que na minha época você não ouvia ninguém falando ah, eu sou homossexual hoje em dia é muito comum e a preocupação é se vai chegar um dia que a exceção vai dizer que é hétero, né? então, o que é que o livro vai nos dar de conselhos em relação vamos primeiro para essa parte da sexualidade que era o que a gente estava falando mais, né? como lidar com essas dancinhas de TikTok e pornografia para todo lado e tanto vício e tudo mais legal de certa forma isso também entra, né? nessa noção de para quem que esse livro serve, né? depois a gente vai poder falar sobre isso com mais especificidade mas a gente já está mencionando como isso ajuda ajuda a pais como isso ajuda líderes de jovens e adolescentes como isso ajuda professores de escola dominical pastores tanta gente que pode ser beneficiada dessas discussões aqui nesse modo tão tão interessante tão completo dele tratar e é claro, né? você mencionou é um livro de 300 páginas não é uma um trabalho exaustivo você vai ter aqui muitas sementes de questões que podem ser melhor desenvolvidas e exploradas em outras obras mas é muito interessante perceber como ele faz isso e ele referencia ele cita o tempo todo olha, eu agradeço a tal pessoa pelos insights que me deu sobre esse aspecto então ele vai levando a gente a considerar outras obras e conceitos e autores e isso nos ajuda aqui ele fala sobre pornografia masturbação ele fala sobre essa dinâmica dos transgêneros então ele está apresentando pra gente uma série de questões que hoje são muito muito latentes né? explícitas na verdade patentes diante de diante de nós e aí sobre sexualidade ele apresenta pra gente é ele faz uma construção né? primeiro ele apresenta a gente como corpo nós somos o nosso corpo depois ele vai mostrar pra gente como nós somos seres sexuados Deus nos criou como homem ou como mulher e aliás é nesse capítulo que ele vai discutir um pouquinho mais de transgenerismo entendendo a nossa identidade como homem e como mulher ele vai nos ajudar a considerar uma dimensão de sociabilidade nós fomos criados para relacionamentos e dentro desse contexto ele vai falar sobre seres sexuais e a expressão da nossa sexualidade e também da santificação em diversos aspectos o interessante é ele mostrar pra gente o fato de que Deus deu pra gente essa dimensão e de que Deus orienta a nossa expressão dessa sexualidade então aqui também eu estava lendo e pensando como esse capítulo pode ser útil pra um encontro com pessoas que estão se preparando pro casamento ou pra jovens casais redimirem a sua visão do sexo e da sexualidade ele fala do sexo como essa manifestação de comunhão de serviço ele fala pra gente sobre os riscos da prática do sexo de uma forma egoísta e autocentrada ele fala sobre como a luxúria nos escraviza e como é que nós podemos desenvolver as disciplinas espirituais saudáveis pra nos livrar da escravidão ao sexo ou da luxúria e assim ele está orientando biblicamente a nossa vivência de sexualidade e o relacionamento sexual que a gente também tem então primeiramente eu acho que esse aspecto positivo de uma teologia do sexo é bem é bem desenvolvido é bem apresentado na obra pra gente perceber Deus nos criou assim e considerar o fato de que Deus nos criou assim e abençoou e nos deu um chamado para a procriação e multiplicação mas não só isso ele também fala do sexo como uma expressão de diversos outros aspectos como também o prazer e o desenvolvimento da comunhão é uma teologia saudável que assim nos enriquece na visão e na experiência disso tudo com certeza o sexo como uma bênção de Deus mas também de acordo com como Deus o criou para ser quando a gente pega algo que foi criado com propósito e usa de outra maneira a gente está desvirtuando e aí sim vem o problema esse desvirtuamento do sexo como uma atividade meramente gratuita que você faz de qualquer jeito hoje em dia exatamente e ligado a isso vamos então entrar nessa outra manifestação da sexualidade que tem se tornado mais comum em nossos dias toda a questão da ideologia de gênero e as suas outras ligações com problemas ligados à sexualidade que nós temos vivenciado o que é que o livro vai falar sobre isso e inclusive eu tenho uma pergunta bem específica que é às vezes tem gente que quer dizer que a bíblia não vai falar contra a homossexualidade a não ser ali no antigo testamento quando vai colocar coisas que nós também não seguimos mais na atualidade isso também passou no novo testamento não fala é assim mesmo vamos começar por essa se a bíblia fala alguma coisa no novo testamento sobre sobre a homossexualidade e o que é que o autor vai falar sobre esse problema que a gente tem vivido perfeito e eu lembro bem você falando disso há muitos anos eu assisti na netflix o especial do Felipe Neto e é interessante na época já era uma figura controversa mas ainda não estava tão enfático quanto 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 hoje mas eu lembro ali de assistir e o começo engraçadinho certo ponto mas ele dedicou praticamente os últimos 20 minutos do seu especial para fazer um exercício de apologética a favor da tolerância e em grande medida argumentando que a escritura era um texto ultrapassado antigo que a gente não deveria dar ouvidos a esses materiais normalmente do antigo testamento que tinha uma série de outras leis bizarras e absurdas isso não poderia moldar a maneira como nós vivemos e olhamos para as pessoas hoje Felipe Neto um ótimo exegeta né mas aí quando você pensa no público dele a época era um público ainda mais infantil recebendo esse tipo de conteúdo quer dizer está lá o poder de formação de mentalidade de uma visão de mundo com certeza a cultura é extremamente importante a formação cultural através do entretenimento como isso influenciou a nossa visão exato então quer dizer Felipe Neto está certo será que isso é uma coisa só do antigo testamento bom você já falou né talvez ele seja um exímio exegeta mas talvez ele não tenha percebido que a escritura fala sobre isso no antigo e no novo testamento e que o fundamento dessa discussão acerca de homossexualidade e de transgenerismo não é exatamente a lei mosaica mas é a estrutura que Deus deu para a criação então a estratégia de desqualificação é dizer assim bom Deus proíbe lá em Levítico que um homem se deite com outro homem mas Deus também proíbe que se corte o cabelo de uma forma redonda circular quer dizer então se você não segue essa lei você também não pode exigir que os outros sigam a lei sobre homossexualidade mas é aí que o livro nos ajuda também a perceber né são duas coisas a primeira o novo testamento também fala sobre homossexualidade romanos primeiros coríntios há vários textos no novo testamento que reafirmam a mesma visão do antigo testamento de que existe uma ordem natural e uma estrutura mas para além disso a questão não é só se é novo ou se é antigo testamento a questão é o livro nos ajuda a perceber o modo como Deus nos fez a estrutura que Deus deu para a nossa identidade e para a realidade criada apontam para o fato de que Deus trabalha e é muito interessante como ele usa o termo aqui né Deus trabalha nesse sentido o relato da criação aponta muito para isso de uma forma binária é dia e noite é luz e trevas é água e terra é homem e mulher é binário mesmo né então gente que hoje está enfatizando uma dimensão onde eu sou uma pessoa não binária está negando diretamente uma estrutura que Deus deu para a sua criação e assim também para os relacionamentos humanos então é mais do que uma lei esdrúxula de um povo que tinha enfim questões muito específicas sobre dieta sobre o modo de cortar cabelo isso tem a ver com o modo como Deus estruturou a realidade e o modo como nós podemos experimentar a realidade de uma forma mais viva mais bela mais saudável e mais feliz ele também dá dados aqui para a gente e aponta para estudos de pessoas que fizeram a cirurgia de mudança de sexo e após fazer isso não experimentaram níveis diferentes né de felicidade ou de realização então quer dizer nem nos estudos daqueles que não creem a gente tem exatamente uma comprovação de que se você se entregar aos seus desejos ou se você se entregar ao modo como você interpreta a si mesmo você experimentará a alegria última e a realização plena na vida exato é uma ilusão que a gente tem né do eu só queria isso ou se faltivesse isso tudo estava resolvido e nesse meio da da ideologia de gênero tem muito essa filosofia do ah se todo mundo me aceitasse do jeito que eu sou se não houvesse nenhum tipo de suposto preconceito ou olhar de lado é pra isso nossa eu seria super feliz minha vida estaria resolvida quando não é assim né quando nós temos muitos outros problemas quando o pecado está aí causando todos esses problemas e quando a nossa alegria só é satisfeita de maneira plena no senhor até porque como nós vemos lá em em gálatas a nossa alegria ela é parte do fruto do espírito então é no senhor que nós vamos encontrar essa verdadeira alegria e não é muito pelo contrário fugindo dos padrões que ele nos deu para a vida que nós vamos conseguir isso legal agora é também importante mencionar né que ele trabalha nisso de uma forma tão tão graciosa quer dizer a gente está aqui a gente faz a crítica que precisa ser feita porque a gente tem que afirmar aquilo que Deus afirma na sua palavra mas de forma nenhuma esse é um convite para primeiro negar a luta de pessoas dentro da igreja então ele nos ajuda a olhar ele diz olha a gente tem que lidar com o fato de que há pessoas dentro das igrejas cristãs que experimentam o desafio da atração por pessoas do mesmo sexo e como é que a gente vai lidar com essas pessoas então ele nos encaminha em uma direção que é graciosa o suficiente para a gente não simplesmente afirmar a naturalidade do desejo homossexual mas ao mesmo tempo para a gente não castigar e excluir as pessoas que estão lutando com essas coisas e tentando buscar uma maneira santa e viva de glorificar a Deus então a gente é orientado nessa obra a trabalhar com compaixão e misericórdia ao mesmo tempo em que afirma a veracidade bíblica e isso não apenas com os de dentro mas também com os de fora a gente vai ter contato nesse mundo cada vez mais aberto para essas coisas a igreja vai ter contato com pessoas que são transgênero com homossexuais lésbicas com enfim todo o espectro hoje em dia são tantos termos que é difícil exatamente com todo o espectro e a igreja precisa ter uma palavra que é firme fundada naquilo que Deus nos afirma e que é compassiva misericordiosa e graciosa para que a gente lide com a pessoa inteira diante de Deus de outra forma nós também cairíamos no erro de reduzir alguém apenas a sua disposição sexual por assim dizer e o homem é mais do que isso sim é aquela coisa nós não deixamos de amar nós não deixamos de cuidar nós não deixamos de servir mas nós fazemos isso segundo o padrão de amor das escrituras e esse amor bíblico ele muitas vezes vai ser manifestado num não não é por aí que você vai conseguir o que você quer é como um pai que cuida do seu filho e ele vai manifestar o amor para ele não deixando ele fazer tudo o que ele quer mas apontando para os princípios do próprio senhor o qual é o caminho correto então acho que isso também tem um pouco da nossa ação com toda a sociedade como nós podemos ser luz nesse mundo e mais uma vez a pertinência aqui do livro e a gente pode entrar também em questões mais mais comuns vamos dizer assim no meio da igreja e que quando se fala de de teologia do corpo a gente não pode deixar de lado e que ele aborda aqui eu acho muito interessante que ele aborda todos os assuntos que eu pensei que poderiam ser relevantes para isso e se eu não me engano teve uma polêmica de um tempo atrás eu acho que foi Ana Paula Valadão dizendo que quem era gordo estava em pecado você lembra dessa história? eu lembro e aí vem a pergunta ele está falando aqui sobre teologia do corpo e ele vai destacar que ele vai falar sobre obesidade mas vai falar também sobre anorexia ele vai falar sobre bulimia ele vai falar sobre essas questões e aí qual é a visão dele qual é a visão das escrituras sobre isso? o que é que nós podemos falar? legal eu lembro desse desse episódio e aí parte da resposta de muita gente foi bicho então Spurgeon por exemplo que era meio gordinho barrigudo não ia passar no teste a crítica dela era sobre pastores que eram gordos barrigudos e enfim não cuidavam do próprio corpo uma polêmica isso aí meu amigo e é claro ela se expressou eu acredito de uma forma errada exato mas de certa forma há um princípio que é coerente naquilo que ela está falando que de certa forma ressoa no que o autor o Greg Ellison está trazendo para a gente aqui nesse livro então veja não é pecado você ser gordo existem diversas diversos aspectos que tornam alguém mais mais cheio vamos dizer assim até mesmo o fato de alguém estar tomando certos medicamentos como corticoide por exemplo deixam você mais inchado e certas pessoas então terão que lidar com essa com esse tipo de situação com essa condição agora por vezes de fato nós ficamos gordos ou vamos para o outro extremo da anorexia exatamente como resultado de idolatrias percepções problemáticas e assim respostas erradas diante de Deus e diante de nós mesmos alguns se tornam gordos porque idolatram a comida ou utilizam a comida como sua fonte de refúgio alguns cedem ao pecado da gula e ele faz um trabalho bem legal aqui de certa forma descrever para a gente aquilo que era considerado os pecados mortais e ele fala dos pecados mortais do corpo a luxúria a gula e a preguiça então por vezes a gente acaba caindo nesse tipo de coisa pela nossa indolência ele fala sobre alimentação errada como uma dessas formas a gente deixar de glorificar a Deus como experiência mais completa diante dele da mesma forma anorexia pessoas que tem uma percepção de si mesmas que é distorcida então a pessoa já é magra mas ela se vê como alguém que é gorda se vê como alguém que está fora de certo padrão e ela busca então um tipo de aprovação seja de si mesma seja dos outros que é uma aprovação distorcida que não é aquela aprovação que vem fundamentalmente do Senhor e a coloca numa condição de paz então essa apresentação essa visão de como a escritura nos orienta para cuidar do nosso corpo para glorificar a Deus nos coloca numa posição de equilíbrio alguém pode ser mais gordo do que outro alguém pode ter uma estrutura que é mais cheia do que outro mas a questão é dentro daquilo que nós temos e dentro daquilo que nós somos nós estamos respondendo a Deus verdadeiramente cuidando do nosso corpo para glorificar o Senhor a nossa alimentação reflete a nossa teologia a nossa atividade física reflete aquilo que nós professamos crer então considerar essas coisas nos fará ter um cristianismo mais consistente especialmente para aquele povo que afirma eu creio na ressurreição do corpo se nós entendemos que o corpo é para a eternidade a nossa forma de olhar e de lidar com o corpo precisa ser transformada também exato e acho que vale a pena ressaltar o que a gente está falando por ser um assunto muito delicado e para ninguém viralizar o vídeo da gente aqui dizendo que a gente está repetindo o que a Ana Paula fez o que nós queremos dizer aqui não é e o que o autor está querendo dizer no livro não é que quem é gordo ou quem é anorexico não é cristão ou está num pecado é menos menos piedoso do que quem não é a gente está falando de um aspecto da vida que nós precisamos também olhar para as escrituras e não desvalorizar não deixar de lado a importância de cuidar do corpo para a glória de Deus e eu acho que você pontuou um negócio interessante também que é as pessoas dizem olha nós temos que glorificar o Senhor você vai conversar com qualquer cristão ele não vai negar a necessidade de glorificarmos o Senhor com tudo que nós somos inclusive muitos vão chegar até mesmo a citar 1 Coríntios 10 31 do quer com mais quer bebais ou faça outra coisa qualquer fazer tudo para a glória de Deus mas é incrível como a gente consegue até mesmo chegar a usar esse texto mas não ter uma intencionalidade em fazer isso de nos alimentarmos e de usarmos da comida e da bebida pensando em como isso glorifica Deus seja provando uma coisa saborosa que vá ter mais calorias ou não ou seja nos alimentando mais regradamente sabendo ter intencionalidade de como usar isso para a glória de Deus Exatamente e aí o que eu acho legal também ele traz isso para a gente de uma forma que é gentil que é graciosa e que é de fato é integral é completa porque por exemplo só tocando nessa dimensão da comida ele fala para a gente sobre duas disciplinas que são o seu oposto mas que são complementares então ele fala existe a disciplina do jejum então no jejum eu paro de comer mas logo após o jejum ele fala para a gente existe a disciplina do banquete e no banquete eu me deleito na comida só que essas duas coisas são feitas na presença de Deus quer dizer quando eu tenho apenas uma motivação idólatra eu posso cuidar bem do meu corpo e não glorificar a Deus porque eu estou olhando para o meu corpo de uma forma egoísta autocentrada eu estou olhando para o meu corpo como uma expressão ou um instrumento para conquistar pessoas ou para buscar o prazer sexual é possível uma mera questão estética e do ego né exato então é possível que eu tenha um pastor bombadão ou sarado que está em pecado também porque está olhando para o corpo de uma forma errada e ele vai falar sobre isso ele vai falar também sobre o vício em exercício exato exatamente então não é meramente o exterior o fato de você ser magro ou ser gordo mas é como isso se conecta ao seu coração e como isso expressa de fato uma compreensão e uma resposta ao Senhor que é coerente com aquilo que o Senhor nos ensina acerca do nosso corpo da nossa identidade e assim da nossa resposta no mundo exato e falando sobre essa manifestação externa e também esses problemas tanto da obesidade quanto da anorexia coisas que estão muito relacionadas e cada dia mais com o desenvolvimento da tecnologia são as plásticas e como as plásticas e as modificações corporais elas vão influenciar na nossa vida no nosso corpo e portanto na nossa integralidade e como nós devemos ver isso até recentemente um dos últimos podcasts que nós tivemos aqui foi sobre um livro que a vida não avançou do transumanismo falando sobre como a tecnologia tem influenciado a nossa vida e nisso também mas vale a pena falar um pouco do que ele tem a dizer sobre isso sobre questões de plásticas plásticas são pecado automaticamente é uma questão de pecado de vaidade e como é que ele fala legal legal de novo é impressionante como ele está ele está antenado e está trazendo para a gente coisas tão e tão fundamentadas tão consistentes de certa forma a gente a gente não é contra modificações no corpo a mulher modifica o corpo quando ela passa um batom e quando ela amarra o cabelo e o homem modifica o corpo também pela atividade física há modificações no corpo quando essas coisas acontecem a questão é qual é o princípio por trás desse nosso movimento na direção de modificar o corpo então nós não chegamos a essa afirmação de que é pecado qualquer alteração e qualquer modificação corporal mas mais uma vez ele nos leva a entender que a nossa resposta física está ancorada ou precisa ela já está ancorada em alguma teologia e precisa estar ancorada em uma teologia que é mais saudável que é mais sólida e que responde a Deus de formas saudáveis então quando eu busco a modificação do meu corpo por meio da plástica por meio de uma cirurgia ou alguma coisa nesse sentido como resultado de um coração que não experimenta o contentamento no Senhor como a tentativa de utilizar o meu corpo como ferramenta de manipulação e sedução dos outros ou algo nesse sentido eu estou me desviando desse propósito do Senhor mas ao mesmo tempo não é pecado que você faça até mesmo alguns procedimentos eu vou deixar a parte da harmonização facial para uma discussão posterior é uma questão a prática de copiar rostos e colar que todo mundo tem o mesmo rosto quando faz a harmonização mas não é pecado que você caminhe com o seu corpo de formas a buscar saúde de formas a buscar beleza e assim glorificar a Deus com a integralidade do seu ser então quando a gente consegue manter esse tipo de harmonia entre a nossa confissão entre o que a palavra de Deus nos diz e assim a nossa experiência com o nosso corpo isso nos coloca numa posição de maior saúde e tranquilidade eu acho que essas questões que você tem levantado esse livro sobre transumanismo vão trazer para a gente uma série de dilemas éticos e a nossa cultura nos traz essa ideia de você tem um corpo não necessariamente você é o corpo e por ter o corpo você faz o que quiser com ele bom na escritura não é exatamente assim e o meu corpo precisa estar submetido a fundamentalmente aquilo que que o senhor apresenta para mim como belo como saudável como adequado e assim eu não vou fazer tudo aquilo que eu quiser e tudo aquilo que a tecnologia me permitir a tecnologia vai promover uma série de avanços e se a gente seguir se a ideia de que tudo o que é ou tudo que eu posso é tudo que eu consigo fazer eu devo fazer a gente vai cair em uns lugares bem estranhos exato tem muito ainda para a gente pensar sobre isso à luz das escrituras mas o livro com certeza vai dar uma ótima ajuda para pessoas que tem passado por esses dilemas por essas questões mais uma vez a gente precisa destacar para você que está aí nos ouvindo que o objetivo do podcast é ser uma conversa mais informal para despertar inclusive o seu desejo de conseguir respostas mais profundas nos livros no livro que você vai ter isso aqui mais desenvolvido mas aqui na conversa a gente já consegue dar alguns princípios bíblicos também e falando em bíblia falando naquele que é o centro da escritura nós precisamos falar sobre como a encarnação de Cristo o fato de Cristo ter um corpo deve nos fazer pensar na nossa corporeidade o que o fato de Cristo ter um corpo influencia na nossa maneira de ver o nosso corpo legal primeiro que é um negócio impressionante você pensar em termos do Deus eterno Senhor do universo Criador de todas as coisas se fazer homem isso para a gente é ou pelo menos deveria ser algo em grande medida assustador impactante e nos deixar deslumbrados é uma afirmação explícita e o autor nos ajuda a pensar sobre isso de como Deus afirma a realidade que ele criou então exatamente na contramão do gnosticismo em vez de Deus se afirmar como um ser exclusivamente espiritual e negar a matéria nós temos um Deus que se faz matéria que se faz homem que como ele descreve aqui possui um corpo que é um corpo singular que é um corpo sexuado ele vem como homem ele tem um gênero e assim nós temos uma afirmação da boa criação de Deus nós temos a redenção dessa criação e nós temos o meio que Deus escolheu para redimir o seu povo para redimir o homem a encarnação é a forma estabelecida por Deus para que Cristo então fizesse o sacrifício do seu próprio corpo a fim de redimir o seu povo e de nos reconciliar com o Senhor então nós temos aqui na encarnação na teologia da encarnação afirmações sobre a bondade de Deus o amor de Deus o caráter de Deus mas nós temos afirmações sobre a importância do corpo a validade da dimensão material e física e sobre como o próprio Deus redime toda a criação e como Deus redime a dimensão física também a dimensão material e corpórea para a sua própria glória então isso desperta a nossa atenção isso nos faz valorizar isso nos faz olhar para o corpo de uma forma diferente isso nos faz considerar a importância tanto do corpo do Senhor Jesus quanto do nosso corpo e isso então redefine um pouco mais e refina um pouco mais a nossa percepção teológica do nosso corpo e dessa dimensão material excelente excelente é realmente um fato espantoso parar para refletir sobre o Deus criador de todas as coisas encarnando é algo que sempre me deixa a boca aberta também e esse livro ainda vai falar de muitos assuntos importantes ele vai se aprofundar nos que a gente falou também eu queria terminar porém com uma coisa prática de a gente falou de vários aspectos negativos também do que de como o corpo tem sido mal interpretado mas o que a Bíblia vai falar sobre como nós podemos glorificar a Deus cuidando do nosso corpo e eu queria usar dessa pergunta para a gente caminhar aqui para o fim encerrar com conselhos práticos de como quem está nos ouvindo aí pode glorificar o Senhor cuidando do seu corpo sem evitando ao máximo cair em excesso perfeito legal a gente falou de desvios falou de gula falou de luxúria falou de preguiça mas todos esses vícios são distorções de expressões positivas que glorificam a Deus sempre o início de cada capítulo traz para a gente afirmações teológicas e é interessante perceber isso nas afirmações nós temos declarações positivas daquilo que Deus fez e também de como nós respondemos ao Senhor então eu glorifico a Deus com o meu corpo quando eu assumo plenamente a minha identidade eu sou além eu sou homem eu sou um ser material eu glorifico a Deus quando eu expresso a minha singularidade então eu sou diferente do meu pai eu sou diferente do meu filho eu sou diferente dos presbíteros da minha igreja e na consideração dessa singularidade eu glorifico a Deus sendo quem eu sou eu sou um ser social então eu sou um corpo em meio a outros corpos e assim quando eu desenvolvo a amizade ele enfatiza bem no capítulo a dimensão da amizade como isso glorifica a Deus aqui também há espaço para uma discussão porque ele também abre para a amizade entre homem e mulher e ele fala de uma forma muito mais positiva da amizade com pessoas do outro sexo eu tenho um pouco mais de restrição não que eu seja contra mas eu tenho um pouco mais de cautela nesse aspecto mas sim a experiência de amizade é uma das formas de eu glorificar a Deus com o meu corpo a expressão adequada da sexualidade então uma noite de amor com a sua esposa glorifica a Deus de fato a adoração e as expressões corporais no culto ao Senhor são manifestações claras de glorificação a Deus ficar em pé sentar ajoelhar levantar as mãos todas essas são manifestações bíblicas que ele descreve aqui como formas corporificadas de glorificar ao Senhor então há tanta manifestação o cumprimento do trabalho glorifica a Deus pelo exercício e atividade física o cuidado do corpo na atividade física o sono a alimentação todas essas são formas bem concretas de eu responder ao Senhor responder ao Evangelho e manifestar assim uma glorificação intensa e intencional do Senhor então você que está acompanhando esse bate-papo em todas essas formas você consegue manifestar assim a beleza da criação de Deus e responder ao Senhor de formas bem vivas bem belas e que glorificam ao Senhor de fato de verdade muito bom e seria correto a gente dizer que é importante para o cristão em alguma medida e cada um de acordo com sua própria realidade tentar buscar ter uma vida de onde existe uma alimentação equilibrada onde pode comer algo diferente mas ter uma alimentação equilibrada ser mais intencional nisso algum nível de exercício e a preocupação com o sono na era do workaholic onde as pessoas pensam que glorificar a Deus é dormir 4 horas por noite ele vai falar um pouco sobre isso o que a gente pode dizer fala sobre isso e com certeza são formas intencionais de glorificar a Deus a visão pelo menos de uma parte do nosso tempo como você descreveu é essa é uma visão de excesso se você deseja ser alguém na vida se você deseja atingir o sucesso então é isso trabalhe enquanto eles dormem se você deseja passar no concurso então não pode existir horário para você se você deseja atingir a sua liberdade financeira então economiza na comida vai comer fast food e economiza o máximo que você puder para que você tenha então uma segurança bom vá lá né alcançar o sucesso profissional ou ter alguma reserva econômica pode ter o seu lugar nada disso a gente condena mas veja que muitas vezes a mensagem é essa você está negando uma parte fundamental daquilo que Deus te fez e assim maltratando o seu corpo em nome de algum tipo de objetivo ou alguma coisa nesse sentido mas quando eu olho para o modo como Deus me fez e para os chamados de Deus para mim sono alimentação a forma de cuidar e atividade física tudo isso precisa fazer parte da minha rotina da minha caminhada para assim como e essa é uma das margens legais que ele coloca aqui né assim como eu tenho disciplinas espirituais internas eu também devo desenvolver disciplinas espirituais externas que envolvem o meu corpo e assim a glorificação do Senhor com tudo aquilo que eu com tudo aquilo que eu sou então pensar no cuidado do corpo como disciplina espiritual é um conceito realmente transformador bem interessante amém é muito relevante um livro como esse na nossa época né a época dos excessos de um mundo que continua fraturado por causa do pecado nos lembrar de como santificar a nossa integralidade para a glória de Deus então que bom aqui a gente fica feliz pelo trabalho da vida nova nos trazer esse excelente livro aqui do Greg Ellison por Deus ter usado ele também agradeço aqui a você além pela participação pela conversa aqui com a gente e espero ter outras oportunidades a gente conversar mais sobre assuntos importantes como esse obrigado mesmo pela participação eu que agradeço estamos aí é isso aí e você que nos ouviu se você quer aproveitar para entender sobre tudo isso que nós falamos e ainda sobre outras questões adquira já o livro Teologia do Corpo é um livro que vai servir como o Ale mesmo colocou para você que é pastor que é líder que é pai que quer apontar para alguém quer ajudar a ensinar a construir uma visão correta do corpo mas vai servir para você que é um ser humano comum que quer aprender a entender por si mesmo também a partir das escrituras como glorificar a Deus cuidando do seu corpo seja você um adolescente um jovem um adulto um senhor esse livro aqui vai trazer bons insights bíblicos de como nós podemos glorificar ao senhor nossa integralidade e se você gostou dessa conversa continue nos acompanhando nos nossos próximos episódios do podcast nós já temos vários você pode tanto nos assistir no youtube como nos ouvir nas principais plataformas que você tem interesse e fique sempre de olho na vida nova para essas novidades e para os próximos episódios é isso aí até a próxima valeu e aí Legenda Adriana Zanotto